Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô de volta e dessa vez muito bem acompanhado! Meu amor de Deus! Que bom que você veio me visitar, Lelê! Oi, pessoal! Tudo bem? Oi, Lelê! Ai, eu tô muito feliz de estar aqui, vai ser super divertido! E o mais legal é que todo mundo que tá acostumado a te ver como o Sol, como a detetive do Praja Azul, hoje vai poder te ver como a Lelê, como a Letícia! Gente, uma dica também super importante pra você aí que quer criar um canal no YouTube é praticar o collab. Mas, Letícia, o que é collab? Gente, calma que eu vou explicar agora. Collab vem do termo colaboração. Nada mais é do que você chamar seus amigos, gravar um vídeo pro canal dele, pro seu canal. E o mais legal disso tudo é que é como se seu amigo estivesse te apresentando pros amigos dele. Isso vai facilitar com que as pessoas te conheçam também. Como a Lelê, que hoje veio aqui me visitar, tá trazendo todos os amigos dela, né? E todo mundo que assiste o DPA pra ver esse vídeo aqui. É verdade! Como a gente tá juntinha hoje, vamos aproveitar pra usar a nossa genialidade e fazer uma tag super legal pra vocês. Como já somos Letícias, a gente já usou a mesma capa no DPA, a gente quer descobrir o que mais a gente tem em comum. Preparada? Mais ou menos! Então vambora, vambora começar essa tag que é Somos Iguais. Então tá, Lelê. Ó, a gente vai escrever a nossa resposta aqui das perguntas e vai mostrar junto. Tudo bem? A primeira pergunta é... Meu maior bedo é... Uh... Tem que escrever mesmo. Um, dois, três e já. Tá, um, dois, três e já. Tá, eu vou começar explicando o meu. Uma vez quando eu era bem pequenininha, porque pequena eu ainda sou, né? Eu vi uma lagartixa e essa lagartixa meio que caiu do teto. Eu não sei como, mas a bicha caiu, tipo, bem do meu lado, sabe? E eu criei um pavor, assim, absurdo. Eu achei aquele bichinho tão apavorante. Eu tenho medo do escuro. Quando você acaba de ver aquele filme de terror, qualquer barulhinho te deixa... Meu Deus! E conta aí dos ratos agora. É, cara. Eu tenho muito medo de rato. Porque, tipo, uma vez eu vi um rato passando, assim, debaixo do carro. Aí... Medo, medo, medo! A próxima pergunta é... O lugar que eu mais quero conhecer é... Um, dois, três e já. Isso é fácil. Não sei! Eu vou fazer quase que em vocês. Tá bom, vou escrever. Vamos lá? Tadã! E aí, começa explicando o seu, né? Primeiro, como que é? Inglaterra. Eu acho um lugar bem bonito. Eu acho que é aqueles lugares de filmes épicos, tá? Agora eu vou explicar o meu. Gente, eu sou uma pessoa que gosta muito de arte e eu queria muito conhecer o Museu do Louvre, porque lá ficam as obras de arte dos meus artistas preferidos. E também... Paris! Paris! A Torre Eiffel, né? É... Nossa, deve ser muito lindo, gente. Imagina. Vamos pra próxima pergunta? A próxima pergunta é... Meu maior sonho é... Eita, isso é difícil, hein? Nossa, essa pergunta é difícil, hein? Gente, vamos escrever, né? A gente não pode contar, hein? Um, dois, três e... E aí? O que você escreveu? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Oscar? Hum, eu quero fazer um filme em Hollywood. Uh! O meu super, mega objetivo é ganhar o Oscar. Publicar meu livro de poesia. É porque eu tenho mania de escrever poesia em casa, só que eu tenho mega vergonha de publicar e tal. Um dia quem sabe, né? Vai que um dia você se inspira e bum, quando você vê. Eu escrevi também ter uma casa super linda, porque eu moro em prédio. Igual daquelas casas que tem que... Hum, eu vou morar com você, então. Ai, sou apaixonada. Então fechou. Eu também escrevi ter muitos animais. Ah, então aí, ó. Coisas em comum que a gente achou. Somos iguais? Somos. Somos iguais. Vamos pra próxima pergunta. O meu lugar favorito no mundo todo é... Tô pensando. Hum... Beleza, vamos lá? Tadam! Então, primeiro é o meu quarto, porque ele me inspira totalmente do jeito que eu quis, da minha personalidade. Então, meu quartinho é praticamente um pedacinho de mim. Também gosto muito da casa da minha avó, gente. Não vou mentir, ela cozinha muito bem e faz doce quando eu vou lá, sabe? É a casa da avó, né, gente? É a casa da avó, né, gente? Vou aproveitar pra trazer os nossos pra mim. Meu lugar favorito mesmo é do lado de quem eu amo. É, gente, eu escrevi aqui. Um dos meus lugares favoritos é, com certeza, a minha casa. E o que é isso aqui? É uma piscina. Isso aqui é uma piscina. Se fosse o desafio do desenho, eu já teria perdido. Ah, a gente podia fazer isso um dia, né? É, ia ser legal. Próxima pergunta, qual a sua peça de roupa preferida? O que você escreveu? Ah, ó, ó, mais uma coisa aí pra conta. Vestido é uma peça super prática de vestir e fácil de montar look. Bota um acessório, você tá mais arrumada. Tira o acessório e fica mais casual. Não importa a ocasião, o vestido sempre cai bem. Você pode usar um mais despojado, né? Tá, vamos criar um canal de moda. Vamos. Próxima pergunta é, minha cor favorita é? Vamos lá? Ah! Vocês não devem estar entendendo nada. No caso, a minha cor favorita é arco-íris. Que são todas as cores. São sete cores, na verdade. Mas no caso, representa todas as cores aqui do meu desenho. O meu depende do meu humor do dia, gente. Hoje, por exemplo, é amarelo-sol. Porque eu acho o sol maravilhoso, energizante. Próxima pergunta é, minha matéria preferida da escola? A escola é? Literatura. Próxima pergunta é, qual superpoder eu gostaria de ver? Hum, gostei. Super legal. Vamos lá? O que é voar? Que legal. É, eu acho super legal, tipo, você sentir o vento, assim, né? Você vê todo mundo lá de baixo. Se eu fosse uma super heroína, eu acho que eu ia querer voar, ler mente, queria ter o poder da invisibilidade. Ah, mas eu queria também poder fazer as coisas que eu faço normalmente e salvar o mundo. Ia ser super divertido. Daí a gente podia ser a dupla imbatível. Lelê é o quadrado. Próxima pergunta, praia ou campo? Opa, igual de novo. Nossa, gente, me escula, achou aqui, cara. Ah, que nada, você também ficou lindo. Olha a minha piscina de novo. Piscina no campo, Lelê. Ah, tem que tomar banho de rio, ó. Adoro sentir o cheiro, assim, da natureza. Amarelo-sol. Eu gosto muito de praia, mas eu acho que campo, além de poder ter piscina, o rio, também tem outras maneiras super legais de brincar, mas eu também adoro praia. Eu prefiro campo, principalmente porque eu sou uma pessoa que não posso pegar muito sol. Eu sinto uma coisa maior pelo campo. Eu sinto uma coisa maior mesmo é pela natureza, não importa onde. A próxima pergunta é qual é o seu animal preferido? Ah, esse é fácil. Gato também? Eu vou explicar por que gato é meu animal preferido, gente. O meu bichinho de estimação é uma gatinha e ela se chama Mila. Eu amo ela de coração. Eu sou apaixonada por gatos. Eu tenho um gato na minha casa, o nome dele é Pequeno. A gente deu esse nome porque quando a gente achou ele, como ele era bem pequeno, aí a gente deu o nome de Pequeno. Aí quando ele crescer, vai ficar chamando de Pequeno, vai ser engraçado. A Mila a gente pegou na adoção mesmo, ela tava dodóizinha. Aí a gente pegou lá pra cuidar. Mas ela foi carismática demais. Quando a gente olhou aquele par de olhos falando me adota, a gente adotou. E essa foi a tag Somos Iguais. Lelê, foi incrível ter você aqui hoje, minha fofa. Obrigada, Lelê, por tudo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui participando desse vídeo super lindo, que foi super divertido. Gostei muito. E a gente termina com o desenho dos nossos gatinhos. Verdade. Se você gostou desse vídeo aí, já aproveita pra deixar seu like aqui embaixo. Responde a nossa tag aqui onde? Nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal e semana que vem nós teremos o último vídeo da série. Mas quer um spoiler? Vai ter muito movimento. Uh, eu vou acompanhar, hein? E é isso, galera. Valeu por hoje, hein? Vamos lá. Aquele beijinho, hein? Tchau, 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 tchau.